Oi, eu sou o SuperHan e hoje vamos continuar o seu ferro velho, bora lá? Antes de gostar do vídeo, eu deixo o joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho, vamos no canal crescer E no vídeo de hoje tu vai continuar o seu ferro velho, um jogo que eu não sei o que eu achei até agora Vamos dar uma chance pra ele, vamos continuar, agora tu vai renovar o motor, então talvez comece a ficar legal Diz que você consegue reformar carro e tal, tipo, basicamente mecanic simulator, mas vamos ver como funciona o ferro velho O jogo tá bem complicado, mas vamos tentar dar uma chance pra ele, bora lá Então tu parou no último aqui na parte do motor, então tu precisa vir aqui, pegar o motor, localizar Eu posso deixar esse motor aqui? Posso, né? Como que eu faço pra colocar ele aqui? Não é assim? Ué? Eu quero pegar isso aqui Procure a bancada, no tab ele me diz onde é a bancada, não diz? Aqui, ó Não é isso? Não, 100 metros Nossa, depois de eu ter rodado um tanto, chegou aqui É... contador de itens Tá, eu não sei pra que eu peguei esse item, mas... O que que eu preciso fazer? Ferramenta Tint Spray Ferramenta de remoção de ferrugem Limpeza e sujeira Beleza Tá, basicamente ele não está limpando nada Ó, disso está sujo ali Beleza, isso aqui não é Nossa, aquilo ali Então tem duas coisas Isso aqui é ferramenta de remoção de ferrugem Jato de areia É... aqui eu tenho ferramenta de limpeza, sujeira e escova O certo era primeiro a escova Isso Eu não tinha visto do outro lado ali Beleza, lado de cá Lado de cá Boa Fechou, agora Primeiro jogo que se abaixar faz diferença, tá ligado? Jato de areia Ó lá Agora sim está fazendo diferença, hein? Ó lá Cara, eu gostei de uma coisa já de cara aqui, ó Se você fizer assim, a lateral fica suja ali, ó Tá vendo? Daí você tem que vir de lado aqui pra fazer, ó Tem que se abaixar pra fazer embaixo aqui, ó É, tem bastante coisa que vai fazer diferença no joguinho, viu? Isso aqui de jato de areia, essas coisas É uma coisa que eu tinha que ter muito no Carmecânico Simulator, viu? Eu acho que é que você não precisa ficar no mesmo lugar toda hora Eu acho que dá pra ir andando, fazendo mais o grosseiro, assim Que ele vai aceitar, tá ligado? Ele acho que não vai precisar 100% do bagulho É... Ó lá, já está em 90% Tá vendo? Ó lá, viu? Não precisa total, assim É só fazendo o seu grosseiro Mas eu gostei que faz diferença fazendo aquilo ali Vai ser pintar o motor agora aqui, ó Eu não sei Ali aparece pro carro aquilo ali, sei lá Vamos só passar uma tintona Vamos só se abaixando Vai deixando o cromadão e tal Beleza É, tá Eu não entendi o que é isso Ah, o cara está apagando, é isso? É Então tem mais um, bora lá pegar Eu já volto Voltei aqui com outro motor Agora eu vou fazer outro motor Vou fazer no modo rápido Pra cá Aí, ó Mais um motor Aí, só que a gente tem que ter obrigado a vender, né, cara? A gente não consegue mudar valor, mudar nada, né? A gente só tem que pegar e aceitar se não tem que vender assim Fechou Fechou o b, o inventário Então já colocamos aqui Agora Travou? Foi, destravou Agora acho que não vai sair com essa escova aqui, vai? Ué Olha lá, travou de novo Beleza Com isso aqui Então mais ou menos a gente sabe o que tem que fazer Eu fico tentando deixar tudo perfeitinho, mas não precisa Se você for mais pra trás, faz uma área maior Que boa Mais ou lá Foi só pra mostrar Eu acho que é um bagulhinho mais perfeitinho pra Tu pagou três e vende por quatrocentos e sessenta Fechou Abriu o capô do carro Tem o motorzão O que que tu faz? Inspeção Ah, aqui, ó Otimado Aplicar Tá Beleza, tu pode ir tirando tudo Ah, ele vai mostrando o que tira antes Tá Podia ter Tá, as partes estão amarelas Amarelas escuras Quer dizer que você consegue tirar fácil Porque, ó Ela fica verdinha Tá ligado quando você põe em cima dela E tudo isso vai entrando dinheiro, vai? Isso aqui não tava pronto pra tirar? Diz que tá, mas não tá Nossa A porquinha tem que tirar Ah, não Daí está de sacanagem, né, velho Desculpa, mas isso é muito sacanagem Olha, tipo Tem que tirar os parafusos, beleza Mas ele tem que auto-deser onde é o parafuso pra você, tá ligado? Tem que dar umas facilidadezinhas, assim Tipo Nada a ver, tá ligado? Olha isso, velho É... Tá, isso aqui não consegue tirar Tá, o motor a gente conseguiu tirar e vai... Vai reformar tudo pelo jeito, né? Vou lá, tipo Ah, não Cara, aí Tipo Eu não sei o que dizer agora disso aqui Tipo, beleza Eu entendo que você... Ah, tipo Isso aqui Tirou, fechou Tirou, fechou Deitei a lampadinha lá Beleza Agora tem... Eita, o soquete É... O que que é isso aqui? Sei lá O que você tirou Tirou outro bagulho Beleza Outro pisca lá Tudo isso aqui vai rendendo dinheiro Mas... O que que é isso aqui? Ele não diz exatamente o que que é, né? Cara, mas Chega uma hora que tipo O farol O farol sai inteiro, velho O farol não sai Pouquinho por pouquinho, tá ligado? Você não tira lenta E depois tira o negócio Você vai tirar o negócio Tipo, a grade A grade é sempre tirado Parafusinho Tirou isso aqui Não, cara Olha lá Nossa Aí Aí tá de muito sacanagem Beleza Vamos desmontar a roda Beleza Só que tipo O cara me querendo que se coloca ali Você não precisa colocar exatamente o negócio Ele mais ou menos encaixa a tua mão ali Para você conseguir fazer, tá ligado? É, tá Aí você tira o pneu Cara, da onde eu já vou tirar o pneu Para ele poder tirar a roda? Ai, ai, ai Meu Deus do céu Aí E aí E aí Vamos lá. Agora 100%. A gente... 99 ainda? Meu Deus. E eu não consigo andar. É... Dica. Tem dica aí? Nossa, olha o botãozinho no painel aqui. Meu Deus do céu. 100%. É... Aí, ó. Agora ficou só sucata até ter umas caixas lá dentro. Não, tem como tirar... Pera aí, o banco... Ah, meu Deus do céu. Retire a peça do suporte. Retire a peça do suporte, velho. Pausa a expição e retire a peça do suporte. Tá. Ligar a peça. Mova a peça para o suporte de macaco. Tá, não é suporte de macaco. É o negócio de restauração. Beleza. Agora, antevolta para aquela mesma negócio. Que... Eu vou passar rápido também, né? Assim é pronta. Ainda tem o item restaurado. A gente leva... Coloque... Aí. Abra o porta-malas e começa a procurar. Como assim? Já tá aberto o porta-malas. Beleza. Legal. Tipo, beleza. A gente procurou. Três é a lanterna. Aqui não tem mais nada. Como que eu saio? É isso aí. Boa. Terminou mais um. Completa todos os processos de restauração. Tá. Aqui eu consigo entrar também para procurar? Não. O que tu pode dizer? Eu consigo restaurar isso aqui? Essa carroceria? Não, né? Não. Eu preciso restaurar o outro painel. O capô. Nossa, olha o tanto de coisa que tem para restaurar. Vou fazer isso Rapidex e voltar. Vou fazer um corte. E aí eu restaurei as peças. Ele pediu para me procurar as coisas no porta-malas. Aí dá para você sentar aqui e procurar peças também. Eu sempre vou apertar aquilo ali. E agora eu vá para o computador e compro a peça. Eu demorei exatamente dez minutos para refazer todas as peças. Foi demorado? Não foi, mas... Comprar peças. Eu simplesmente não escolhi nada. Eu só apertei ali. Ele colocou tudo no carro. E o carro está restaurado. Lá estaria tudo. Mecânica. E não precisa montar de volta. Com tudo colocado no lugar. Apertei para transportar. Vamos transportar. Tá, a gente transportou ele para uma garagem. Que agora tem vários carros. Mas eu vim agora há pouco. Só tinha um carro. Ó, você tem um general ali com blauer e tudo. Então, pelo jeito, a gente pode restaurar tudo essas porcaria que estão aqui. Tá, tem que vir aqui e fazer o quê? Dá uma olhada nos veículos. É o que eu estou fazendo. Temos uma impala. Elas não têm nome, mas elas são exatamente como é. Isso aqui é legal reformar. Ó, está reformado isso aqui. Não, tá. Tá meio zoado. Meio craquelado a pintura. Eita. Tá, corte destroços, restaura e coleta. Você pode encontrar destroços curtidos, programa de carro velho. Coletadores e costrados, patro-circulados e vinte e outros. Tá, beleza. Agora o que é que acontece? A gente tampou todos os carros. Falar com o Bob. Isso aqui eu não consigo levar para lá e restaurar esse carro. E. Tá, sabe o que apoia nada. Você viu o caminhão a levar. Quem que é Bob? Bob. Bob. E aí, Bob? Ei. Não há tarefas para você fazer momentos, Cateiro. Volte mais tarde. Legal. Tá. Ele quer que eu vá lá e procure destroços. Ele quer que eu procure coisas que podem valer alguma coisa. E a cachorrada está complicada. Ó, tipo isso aqui, ó. Eita. Meu Deus do céu. Coloca no chão. Eu quero recolher isso. Não consigo. Colocar a agitação. Tá. Ah, é só fazer esse bagulho aqui. Colocar na mochila. Como que... Ah, eu ia colocar na mochila. Ah, eu tenho que pegar e colocar na mochila. Beleza. Isso aqui, cadê? Eu preciso tirar isso aqui daqui para ter alguma coisa embaixo. 4 dólares, não. 1 dólar, não. 0 dólar. Sai fora. 2 dólares, não. 7 dólares é legal. 44 é legal. Dentro do carro não tem nada, não. Tá, isso aqui. Tá, beleza. Agora a gente precisa colocar onde? O duro é isso. Tudo é longe nessa bagaça, velho. É... Então o que compensa? O que compensa é vir até aqui e pegar um caminhão. O caminhão nem é aqui. É aqui que é o caminhão, né? Solta isso aqui. Tem isso aqui, ó. E tem isso aqui. O que tem aqui, ó? Aqui você consegue apertar B. E... Colocar coisa aqui, ó. 16 slots. O que é pouco, é pouco. Mas é um caminhão. Então... Eu vou tentar fazer isso. Esse aqui tem quanto? O que eu consigo fazer com esse aqui? B. Mochila E. B. Cara, eu não entendi o que eu faço com isso aqui ainda. De verdade. Eu não entendi por que serve essa carretinha. Mas então é isso. Espero que tenham gostado. Cara, eu fiquei muito desanimado na parte de desmontar. De verdade. A parte de você pegar e ter que desmontar tudo. Uns parafusinhos, nada a ver. A parte de você não ter que montar e se comprou as peças, o carro ficar pronto. Me aliviou. E eu estava passando a devolver o jogo agora que eu estava montando aquele. Eu arrumava com as peças dizendo, meu Deus, na hora de montar isso aqui, eu vou jogar no lixo esse jogo. Mas não. Eu vou tentar fazer mais um vídeo. Mais uma missão. E daí eu vejo se eu gostei ou não gostei. Então, para mais alguma coisa, deixe o like, curta, compartilha. Valeu, falou, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho